Música Convido o seu Geraldo da Rosa para fazer entrega da categoria Master Convido ela, em terceiro lugar, Zenaí Ferreira Bueno Em segundo lugar, Jefferson Lunardelli Globo E em primeiro lugar, ela novamente, Zenaí Ferreira Bueno A hora e a gola, Calguel É final de campeonato, já pegou descendo Tempo acima, tira 19, 369, a hora e a gola Terceiro e último tambor E boa, toca, toca, toca Tempo chegando, 18,658, é líder E aí E aí E aí E aí E aí